Palma da mão Vista seu objetivo e muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Vai dançar de ser embora Basta acreditar que o bom dia vai olhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Vai dançar de ser embora Põe muita calma nessa hora Basta acreditar que o bom dia vai olhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Vai dançar de ser embora Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Palma da mão Palma da mão Palma da mão É o seguinte A gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora A chegar Aí é que a gente não pode Deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta E não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Vamos lá Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mente o pé E manda a fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai rolar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mente o pé Mente o pé Mas o tempo pode fechar Que o novo dia vai rolar Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se falha ou tem que flotar Deus, quem é a foda estrela que tem que virar Pega essa cabeça Vem quando tem que morrer Muita calma nessa hora Basta acreditar no todo dia Manda essa tristeza embora 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 Quando essa tristeza ir embora Passa a acreditar no dia da raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, veja o pé Quando essa tristeza ir embora Passa a acreditar no dia da raiar Sua alma, palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão É o seguinte A gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sombras O tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Vamos lá Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mente o pé E põe na pé Pega essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai rar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai rar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida... Palma na mão! Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de...